Em um tempo, início do século XX, nascia Oscar. Provocaria pelo mundo, no papel, no espaço e no concreto, algum tipo de espanto. Menino, meia-direita fluminense, driblando e caindo pelas ruas de Laranjeiras, carregaria com o passar do século o ícone de um eterno comunista que fez da sensualidade das curvas o seu e o nosso tempo. Tinha nome longo, um pouco português, Ribeiro Soares, meio árabe, Almeida, e a marca alemã, Niemeyer. Pela sua vida passaram revoluções, guerras, golpes e as desesperanças embutidas nas nossas misérias. Entre elas, todo um século no qual impôs o novo, o espanto e o estilo. Em 1907, nasce em Laranjeiras, na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ribeiro de Almeida, seu neto Oscar. Pelas ladeiras do bairro, será conhecido como um eficiente meia-direita. Quando eu era garoto, eu ia para a praia de manhã, deu o arrastão. Eles vinham com os peixes, né? Ia para o colégio, quatro horas, estava de novo aqui na praia. Eu jogava futebol. Jogia até numa preliminar Fluminense Flamengo. Quando eu era rapaz. O professor, quando eu queria me sacanear, proibido de jogar futebol no colégio, por uns três dias. Este promissor meia-direita se tornaria, na vida, um dos marcos da esquerda ideológica e do traço. Eu precisava desenhar. Minha mãe guardava os desenhos, eu tinha só dez desenhos. Eu tinha dez anos. Sem saber que aquilo ia levar para a arquitetura. Boêmio gostava de um bandolim, gostava da noite. Casou-se com o Anitta, tomou rumo. Foi trabalhar na tipografia do pai por pouco tempo. Matriculou-se na Escola de Belas Artes do Rio. Eu tinha um escritório na Avenida Rio Branco, no 46, onde atualmente funciona até um negócio de patrimônio. E uma bela tarde apareceu lá o rapaz, que ainda era estudante, e que já estava casado, e tinha uma filhinha, e estava precisando trabalhar. Só quero ter o direito de estar frequentando o escritório, quer dizer, livremente, se você permite. Então, eu disse, não tem importância, isso você venha quando quiser. Quando quiser, a carta, o escritório está aberto, você frequente à vontade. E ele passou a frequentar, quer dizer, de uma forma meio tímida, porque ele era um rapaz tímido na época. Eu percebia que ele era uma pessoa, assim, dotada, né, excepcionalmente dotada. Aí eu procurei dar toda a força a ele. Vieram os primeiros trabalhos. No Rio, conhece Le Corbusier, o arquiteto da época, que encantado com o seu traço, diria, Oscar tem as montanhas do rio dentro dos olhos. Ele tinha mais. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do ar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo, o universo curvo de Einstein. É apresentado ao prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Deste encontro nasceria o conjunto arquitetônico da Pampulha, consagrando suas curvas. Eu trabalhei com o Corbusier e eu me lembro que ele me dizia, olha, a arquitetura é invenção. E quando eu fui para o Pampulha eu tive essa preocupação. Eu procurei usar formas diferentes, procurei tirar o concreto armado, procurei uma arquitetura que fosse mais leve, que tivesse qualquer coisa que lembrasse um pouco o país, as igrejas de Minas Gerais, essa coisa. A arquitetura que eu faço é nascer na Pampulha. E Brasília é uma continuação, como a arquitetura. Brasília não era só o sonho. Era solidão, sofrimento. Chegamos em Brasília, era o fim do mundo, né? Não tinha conforto, era estrada de terra, sem telefone, sem nada. Todo desconforto possível, a parte de habitação, a poeira que existia, as estradas cobertas de... de encharcadas, não é? De modo que não foi fácil, não. Brasília foi difícil. Os que vêm em Brasília, vão levar em conta isso. É que foi um momento, assim, de muito entusiasmo, mas de muito desconforto também. Um banheiro tosco, improvisado no campo. Pelo chapéu, lá dentro se encontra um nordestino. Sim, porque às vezes, quem vê chapéu vê a cara. O pão fresco é feito antes mesmo que se faça a padaria. Eu me lembro que eu me emocionava vendo aquele pessoal que vinha de todos os cantos do país trabalhar em Brasília. Às vezes, a gente cruzava na estrada aqueles caminhões, a gente vinha pulando pela estrada de terra lá do nordeste, pensando que Brasília era a terra da promissão, não é? Chegou lá, era a mesma coisa. Seram pobres como antes, não é? Sim, era o homem. Vinha de longe, através de muitas solidões, lenta, penosamente. Sofria ainda da penúria dos caminhos, da dolência dos desertos, do cansaço das matas enredadas a se entredevorarem na luta subterrânea de suas raízes gigantescas. Se alguém vai em Brasília, eu digo, olha, você vai em Brasília, você vai ver a arquitetura de Brasília, os palácios, você pode gostar ou não deles, mas você não vai poder dizer que viu antes coisa parecida. Mas a arquitetura é invenção. Se eu te perguntasse se você conheceu algum prédio igual ao do Congresso, é lógico que ninguém conheceu. Mesmo do Alvorada, os prédios, todos são os prédios que a pessoa... Porque a arquitetura é um impacto, é o que o Baudelaire dizia, não é? A arte tem o que é o espanto. Perguntai-lhes que horas são e o vento, a estrela, o pássaro, o relógio, vos responderão. São horas de vos embriagardes, para não serdes escravos martirizados do tempo, embriagaivos, embriagaivos sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, a vossa escolha. Mas embriagaivos, deslumbraivos. O que eu não queria repetir, porque existia na arquitetura naquele tempo, é quando acaba uma estrutura e a gente olha, a gente vê apenas lajes e apoios. A arquitetura vê depois, uma coisa secundária. Mas em Brasília, eu trabalhei tanto nas estruturas, eu valorizei tanto o trabalho dos engenheiros, e quando acabava uma estrutura, a arquitetura estava presente. Como duas coisas que nascem juntas, e juntas iriam se completar. Congresso, não é? Quando ficou pronta a estrutura, eu não tinha mais nada, o resto é um detalhe secundário. E o projeto melhoradável, para você, o mais melhorado em Brasília, que ele é simples, ele valorizava justamente o setor que hierarquicamente são superiores. Quer dizer, ele valorizava, acho que, um projeto. Onde o trabalho deve se desenvolver, o trabalho mais importante. Neste período, um movimento na arquitetura pregava uma simplificação e funcionalismo extremados. Era a escola Bauhaus. Bauhaus foi um período de equívoco, porque a arquitetura moderna, ela é rica. Uma vez eu fui em Veneza, fiquei espantado com o projeto dos dois, o prédio do Palácio dos Dores, tão bonito, com aquela estrutura, as colunas, tudo muito esmerado, muito desenhado. Depois, o pano cego, com a pequena janela, eu entrei e vi que aquele arquiteto pensava o que nós pensávamos hoje, pensamos hoje. Ele queria uma coisa diferente, uma arquitetura nova, ele queria inventar colunas. No grande salão, ele tirou as colunas todas, fez uma ginástica, uma estrutura de ligas de treliça fantástica. Então, achei que naquele momento a arquitetura moderna estava aparecendo. O pessoal do Bauhaus entrou por lá, viu aquilo tudo, não sentiu nada disso, insistiu numa arquitetura limitada, sem nenhum sentido, e desapareceu. Os prédios de Brasília, o que eu prefiro é o Congresso. Ele é perfeito como arquitetura, do meu ponto de vista. Ele é simples, apesar de ser complexo. Ele apresenta aquela placa horizontal, ela está no nível das avenidas. A minha ideia é que a pessoa que se aproxima do prédio, visse além do prédio, entre as cúpulas, a Praça dos Três Poderes, do qual ele faz parte. De modo que isso explica por que aquele teto baixa no nível das avenidas. Ele teve a sensibilidade de garantir essa perspectiva que o plano Urbani estava oferecendo. Ele não destruiu, bloqueando com um prédio alto ali na cabeceira, justamente no fim da esplanada, quando termina a esplanada e começa a praça, o triângulo lá. Se ele tivesse feito um prédio para o Congresso, para cima, ia fechar a perspectiva. E ele não fez para baixo. Talento é isso. Mais que talento, é genialidade. Exigiu muito estudo. Parece uma coisa simples. Eu me lembro que a parte de cálculo, por exemplo, foi muito estudada. O Cardoso, por exemplo, que era o calculista, ele teve que cuidar daquelas culpas. Era uma solução audaciosa, assim, não é? Eu lembro que um dia ele me telefonou e disse, Olha, Oscar, consegui a tangente que vai permitir que a culpa pareça apenas pousada em cima da placa. De modo, foi um projeto feito assim com muito empenho, apesar do tempo curto que nós tínhamos. E eu gosto muito do Congresso. É uma silhueta fantástica, assim. Ele é tão simples, não é? E é monumental, que é importante. Quando ficou pronta a estrutura, uma noite eu fomos ver a estrutura, meia-noite, assim, nós fomos olhar. Então, não tinha já vidro, não tinha nada, era só coisa de concreto. Então, parecia, assim, uma escultura fantástica, né? Solta ali no espaço, né? Sem se vir para nada, era só a beleza, né? Eu disse até aos colegas que me acompanhavam, você está vendo? Aí é um momento de criação. É um momento importante que nasce a arquitetura. Depois vem os vidros, vem as coisas e se transforma num edifício. Mas o importante é esse, é o momento que a coisa nasce. Mas ele teve que se adaptar aos imprevistos. Eu me lembro que quando veio o parlamentarismo, aí foi horrível. Porque eles entupiram aquelas salas, o grande salão verde, com divisões, gabinetes que o sistema exigia. Então, nós tivemos que mudar. Nós aumentamos a largura do prédio, de 15 centímetros. Foi feito de tal maneira que ninguém percebe. Mas toda aquela placa horizontal foi aumentada a 15 metros. A 15 centímetros, 15 metros, né? Então, nós liberamos o salão verde outra vez. Nós perdemos a vista para a praça. Hoje, você chega naquele salão. Antigamente, no salão, você via a praça, via os outros edifícios da praça, né? Hoje, você vê uma parede de azulejo. Mas isso, para mim, foi muito desagradável ter que fazer isso. Embora tivesse parte da infância em uma casa de tias e primas religiosas, Niemeyer era ateu, o que não impediu que sua obra ficasse conhecida por templos religiosos. A Catedral de Brasília, por exemplo, surpreendeu. Eu não queria uma catedral, mas catedrais antigas, fechadas, escuras. Eu queria uma coisa diferente, que lembrasse o concreto armado. E fiz a forma assim. Eu fiz uma galeria escura, de modo que quando a pessoa tivesse nada, ela tivesse o contraste de luz. Eu queria que os palácios parecessem apenas tocando o céu. Aí, eu fiz as colunas finas, finíssimas, não é? Quando o Joaquim Gadozo, que era o meu corporista, ele veio, começou a estudar, a calcular as colunas, e começaram a dizer que tinha muito ferro na coluna, ele disse, eu vou fazer ferro maciço, vou fazer mais fina ainda. Então, as colunas surgiram assim. Eu me lembro que elas estavam ligadas ao Palácio Planalto, e eu queria que as pessoas, quando passassem por aqui, elas sentissem protegidas pela coluna. E fiz a coluna do Alvarado. Tomamos o que o André Malrot, com um gesto assim de boa desenhança, disse que eram as mais bonitas que ele tinha visto depois das comunidades crevas. Mas fora importante, que eu vim em toda parte. Uma vez eu ia em Paris, na rua François Meplebie, e era a véspera de Natal, e a fachada da Kodak estava toda coberta com a fotografia dessas colunas. Outro dia, outra vez também, eu estava no Líbano, tomando banho de mar, quando eu saí do mar, tinha um prédio rodozinho, acho que foi em Nova Alvarado. Não foi como ele queria, mas pôde reunir alguns artistas em Brasília. Brasília foi feita tão corrida, que nós não pudemos criar aquele intercâmbio de arquitetura com a arte plástica que desejava. Nós chamamos de Cavalcante, chamamos de Abulcão, chamamos de Sesquiagem, mas não havia tempo. Você tinha que desenhar e começar a obra no dia seguinte, e escolher os lugares, as pinturas e tudo. Não havia tempo para nada. Nós estávamos absorvidos pela arquitetura, pela correria. Correria começou em Pampulha. Brasília começou em Pampulha. Niemeyer não recebe bem as críticas. costuma dizer que elas vêm dos burros ativos. Uma delas se ouve com frequência. A obra do senhor é bastante elogiada. Mas tem alguns que dizem que elas são belas para ser vistas e ruins para se viver. Isso é uma burrice que eu nem devia responder. Mas eu cito dois exemplos. Quando eu fiz a sede mandatória na Itália, e depois eles quiseram fazer um outro que fiz, tiveram a procurar. Eles tiveram a procurar, porque o edifício funcionava bem. Quando eu fiz a sede do Partido Comunista em Paris, e anos depois eles quiseram fazer a humanité, eles vieram me procurar. Porque funciona bem também. De modo que isso é uma besteira da mediocridade, só respondia assim, mas não respondeu outra vez. Para alunos e ouvintes, costuma dar um conselho. O arquiteto tem que saber também se impor. Por exemplo, quando eu fui para a Europa, eu fui para a Europa, eu estava de saco cheio, um negócio de ditadura, que era uma merda. Então eu fui embora. Eu disse, não, é que eu vou impor as minhas coisas. Não tenho nada que aprender aqui. Eu vou fazer o que eu quero. E realmente fez. Fiz a sede do Partido Comunista. Eu fiz um prédio assim, um bloco assim. Mas sempre preocupado em descalecer bem as coisas, eu fiz aqui os acessos, para provar que o espaço estava bem. Mas eu tinha um problema do grande salão da classe operária, que é uma cúpula muito grande. Eu não queria que ela ocuparia demais o terreno. Então eu reduzi. Eu fiz ela nascer no subsolo, e apareceu só uma parte em cima. Depois eu fui para o Áfrio, que era uma praça grande, de 400 para 400, quando a Malhô arranjou para fazer. Eu disse, aqui era o mar, aqui eram os ventos fortes. Então eu pedi para rebaixar a praça a 4 metros, menos 4 metros. Eu queria protegê-la dos ventos, mas queria também que daqui as pessoas pudessem olhar a praça. E nessa praça, então, o prédio grande fez um teatro, um teatro assim, fez a sede da cultural mais baixa. Mas todas umas formas assim, mistratas, que teve muito sucesso, a sede chamou-lá de espaço aos caras de maio. Continuei trabalhando tudo para a Itália. E fiz um projeto do Mandadori, porque é tão engraçado que ele teve no Brasil, que gostou de Itamaraty. Então eu queria um projeto, que os colunos se assimilassem, as colunas de Itamaraty. Mas eu fiz diferente. Os colunas de Itamaraty, tem um prédio, elas são só em volta. porque dentro do prédio tem outras colunas. Essa não. Eu fiz assim. Eu fiz o corte é assim. Tem as colunas, tem a cobertura, tem as colunas do outro lado, e aqui eu tendurei os cinco andares. De modo que as colunas do Mandadori, elas são muito diferentes. Este é um período de quase exílio e de novas amizades. Recordações que ele comentaria nas suas cartas ao amigo José Carlos Susequinde. Lembra-se da Itália, do almoço e da pelada com Giorgio Mondadori, de goleiro, e dos amigos do Partido Comunista Francês, o independente Raymond Daron, o casal do existencialismo, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, convidando-o para manifestações. E do passeio de táxi com o nostálgico Dica Valcante pelo Bois de Boulogne. Paris era bom quando eu era moço, dizia o pintor. E a resposta do velho motorista, senhor, o outono é a mais bela das estações. E, saudoso do Brasil, relembra versos de Manoel Alegre. Pergunto ao vento o que passa, notícias do meu país. O vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Eu sempre digo ao arquiteto e digo para vocês, estão se iniciando, que o importante é justamente da explicação. Eu, por exemplo, quando faço um projeto, cada um tem uma maneira especial de trabalhar. Quando eu chego a uma solução, eu começo a explicar. porque se eu não encontro argumentos para convencer as pessoas, eu volto para a prancheta. Então, você, depois de ler o texto, você vê que tem que voltar para o desenho. E as pessoas que aprovam os meus projetos, em geral, mesmo no exterior, é pelo texto. Ninguém entende arquitetura. Isso é fantasia. Então, as pequenas inúcias, inúcias que para nós são importantes, ninguém imagina. Agora, o texto, você lê, compreende, vai, vê a pronta e tal. O Juscelino, por exemplo, ele gostava da minha arquitetura. Eu mostravam o projeto, ele dizia, está formidado. Sabia nada aqui. Niemeyer entrou para o Partido Comunista em 1940. O Juscelino mesmo, eu me lembro, quando começou o Brasil, eu fui chamado da polícia no Dobbs, a polícia política. E eu disse, ele é o presidente, me chamaram na polícia. Ele disse, você não pode ir, tira o seu retrato, eu não vou poder te receber no palácio. Foi a primeira reação. Mas depois ele disse, não, vamos telefonar para o Cru, que era o chefe de polícia, e dizer que você não pode ir. Então, na minha frente, ele falou com o Cru, ah, Oscar, é meu elemento chave em Brasília. E eu não fui. De modo que, ele não teve surpresa. Todos trabalharam comigo, sabiam a minha posição política. Agora, não conversávamos, queríamos brigar, botar o chapéu, e ir embora. Nem o fim da Guerra Fria, nem o esfacelamento da União Soviética, nem a queda do Muro de Berlim, o convenceram de que o comunismo caminha para o final. Isso é sacanagem. Você sabe perfeitamente que aqueles países do leste, não é? E mesmo da União Soviética, que já estão decepcionados, que antigamente eles tinham apoio. Eles tinham a casa, eles tinham apoio, eles não tinham que comprar remédio. Eu estive lá, eu vi como era. Mas houve essa debaque, e realmente foi peça. Mas foi um acidente de percurso, vai mudar. Outro dia, o senhor cedeu os antigos escritores soviéticos, você guardou o amor que ele tinha, ela era para a pátria, a mãe pátria, não é? E aqueles todos que ligaram o regime, assim, de progresso fantástico, foram 70 anos da Revolução, o país de Mogi, que se transformou numa segunda potência, estão milhados. A gente tem que acreditar que vai mudar. Dizer que o comunismo morreu é numa burrice que eu nunca tomei conhecimento. Uma ideia não morre assim, o que vai morrer, porque é injusto, é o capitalismo. A mesma fé que ele só teria para o Brasil numa completa mudança de rumo. Você vê que todos os presidentes não abriam o caminho para uma sociedade sem classes que nós teremos. Os nossos governantes são representantes do poder. Eles representam e exaltam essa sociedade injusta em que nós vivemos. Que mal que deles só vem coisas de superfície. Aí eu tenho que dizer uma coisa que eles não gostam. Para mim, só a Revolução. Seu olhar para o mundo é de ceticismo. A gente, os dias que nós estamos vendo agora, então devemos cair, né? no inferno, não é? Que é esse clima de violência, de pobreza, de miséria, de terror, não é? Esse Bush, por exemplo, é o terrorista número um, não é? O que a gente pode esperar? Invadiu, terminou um prédio, um país completamente indefeso, não é? E o que ele quer daí para o diante? Aí aparece o inesperado. Ele não sabe o que vai acontecer, não é? Além de Brasília e de Belo Horizonte, Niemeyer espalhou sua arquitetura pelas principais cidades brasileiras. Um dos projetos mais recentes, Memorial da América Latina, o Museu de Curitiba, que recebeu seu nome, o Museu de Niterói, Niemeyer continua a surpreender. Em trabalhos, que vem a mão do arquiteto, ele mantém muito interesse no assunto, no programa. Mas, por exemplo, com a chave da América Latina, que eu gostei muito de fazer, a ideia daquele conjunto é aproximar os povos da América Latina, criar interesse, fazer-os conhecer melhor. Eu fiz um museu de Niterói. É um museu, um lugar muito bonito. É ficar solto, apesar de ter porra de açúcar, apesar de passar por trás. E ele é tão importante como a solução, assim, da arquitetura, é que o prefeito agora quer fazer uma série de outros serviços. Quer fazer, ele diz, o caminho em Minha Maia. Mas ele não encontra tanta importância nas suas obras. É importante você olhar para o céu e ver que é pequenino. O ser humano é insignificante. E, no fundo, nada é importante. É bom você conhecer o que dizia o Chopenhau, o que dizia o Nietzsche, sobre a vida. E a vida, você tem que ser modesta. Você tem que compreender que está de passagem, não dá para brigar. Acho que você deve acreditar nas pessoas. Isso tudo é muito mais importante que a arquitetura. É de achar que todo mundo tem um lado bom. Eu dizia isso aqui no escritório, o pessoal me gozava. Depois eles viram que o Lênin dizia a mesma coisa. Dizia, inclusive, se eu tenho 10% de qualidade, já basta. O que é mal que a vida é um soco, não há razão para brigar. Você tem que ter atenção, ser útil. E, em carta, ao amigo Susequinde, comenta que gosta de ver as pessoas felizes, alegres, neste mundo tão absurdo. E finaliza recomendando um samba de Martinho da Vila. cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machiste, o baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta de novo! Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar.